Em nome da gestão da Universidade Federal da Paraíba, parabenizamos e agradecemos a toda a comunidade universitária por um ano de muitas realizações, dedicação e esforço conjunto em favor de toda a coletividade. O ano de 2021 foi de muitos desafios, tivemos muitas dificuldades com o que seguramente nos deixou ainda mais fortalecidos, promovendo lições profundas. Apesar disso, a UFPB conseguiu cumprir sua missão de prover formação humana, científica e profissional, contribuindo com o desenvolvimento da Paraíba em todos os aspectos, sobretudo social, cidadão, inclusivo, econômico e no campo científico. Isso foi fundamental para que possamos receber 2022 com otimismo, em razão dos avanços obtidos na saúde global, em vacinas, mecanismos de proteção, tecnologias e inovações para combater a pandemia. O próximo ano representa seguramente esperança para todos nós, que nos últimos meses passamos por graves adversidades, contra as quais tivemos que nos reinventar, nos unir e atuar conjuntamente em busca de soluções. Hoje, já somos o top 3 em depósito de patentes. Subimos do ranking 38º para 33º em termos de universidades empreendedoras. Temos 28 integrantes, entre os 10 mil principais cientistas do BRICS. Temos 110 acordos internacionais firmados e quase 30 em trâmite para assinatura. Seguramente, 2022, com muita fé, apesar de ainda desafiador, será um ano de superação, de êxitos, conquistas, seguramente também de confraternização, crescimento humano e, cada vez mais, avanços na ciência, especialmente na saúde, que carece nesse momento tão fundamental. É tempo de refletirmos e trabalharmos os projetos para o futuro, em benefício e em harmonia com a sociedade. De buscarmos a união e humanização em nossas relações, para nos fortalecermos frente a novos obstáculos. A todos que fazem a UFPB, recebam nossa mensagem de congratulações e de muita alegria e prosperidade em 2022. Agradecemos imensamente a você, estudante, professor, servidor, técnico-administrativo e também os terceirizados que fazem da Universidade Federal da Paraíba cada dia mais forte, cada dia mais propositiva e inserida num contexto nacional e internacional. Muito obrigado, um feliz 2022 para você, para a sua família e para todos nós. Legenda Adriana Zanotto